Boa tarde, vídeo número 5 sobre o tema de redação da FUVEST 2021, aula número 5. O mundo contemporâneo está fora de ordem? Então esse é o tema e nós vamos agora para o texto 1. A FUVEST coloca três sugestões de texto para que o aluno se baseie, para que ele possa fazer o desenvolvimento da redação. Então no texto 1 está bem claro lá, o neoliberalismo define uma certa norma de vida nas sociedades ocidentais. Então nós já vimos que nós estamos em um período de transição. Nós podemos ver o termo modernidade e nós podemos ver o termo pós-modernidade. Muitos dizem que nós ainda vivemos o tempo da modernidade. Outros afirmam que nós já efetuamos essa transição e estamos vivendo os primeiros momentos da pós-modernidade. Aqui a mesma coisa, existe o termo liberalismo e o texto aqui usa o termo neoliberalismo. Muitos ainda afirmam que nós estamos vivendo o auge do liberalismo. Outros afirmam que nós já adentramos no neoliberalismo. O fato é que nós podemos afirmar que nós estamos em um período de transição. Isso é um ponto em comum entre as duas teorias. Então se nós formos lembrar os princípios do liberalismo, o liberalismo lá onde o maior precursor foi Adam Smith, ele também tinha o tripé dele. Nesse tripé ele dizia que haviam três elementos fundamentais na vida de um indivíduo em uma sociedade moderna. Lembrando que a sociedade moderna já era um novo período em relação à Idade Média. Então para afirmar uma nova era se falava Modernidade em contraposição à chamada Idade Média. Então para que uma pessoa fosse de fato inserida no período da Modernidade, ela precisaria compreender que havia um tripé também ali. Qual que era esse tripé? Vida, liberdade e propriedade. Então Adam Smith afirmava categoricamente, e essa é a base de toda a ideia liberal, de que o indivíduo para realmente se realizar em uma sociedade moderna, ele precisaria ter três direitos garantidos. Direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Esses três direitos eram inalienáveis, ou seja, não poderiam ser retirados se o homem moderno tivesse o desejo de se realizar, e eles tinham pesos equivalentes, ou seja, eles deveriam ser tratados com peso igual. Um homem que tem a vida, mas não tem liberdade, ele não consegue usufruir a vida de maneira plena. Um homem que tem liberdade, mas não tem propriedade, ele também não consegue usufruir a vida de maneira plena. Esse era o preceito do ideário liberal. E é óbvio, quando nós falamos de neoliberal, esses preceitos são aprofundados ainda mais. Mas agora eles ganham uma outra dimensão, a ponto de que hoje nós podemos dizer que a propriedade tem um peso ainda mais significativo do que a liberdade. E que a liberdade tem um peso ainda mais significativo do que a vida. Então, isso tem causado uma certa perturbação e uma certa desordem. Por isso que o texto fala sobre parece que o mundo está fora de ordem. Porque tem muitas pessoas que hoje consideram a propriedade privada mais importante do que a liberdade. E muitos consideram a liberdade mais importante do que a própria vida. Então, o texto 1, ele leva essa reflexão. O neoliberalismo define certa norma de vida nas sociedades ocidentais. Não é só nas sociedades ocidentais. Mas nas sociedades ocidentais nós vemos isso com mais intensidade. E por isso que ele diz depois. E para além dela. O que quer dizer para além dela? Para as sociedades orientais também. E para outras sociedades aí, como nós falamos no primeiro vídeo. Sociedades que eram sociedades tribais, sociedades comunitárias, sociedades indígenas. Elas também acabam sendo impactadas por essa nova forma de ver a realidade. Que não é nova porque ela já estava estabelecida na era moderna, no liberalismo. Mas no neoliberalismo ela ganha uma profundidade, uma projeção maior. E continua o texto. Em todas as sociedades que a seguem no caminho da modernidade. E aí ele põe modernidade entre aspas. Isso indica que ele é daquela turma que ainda não pode afirmar categoricamente que nós saímos do período da modernidade para entrar na pós-modernidade. Mas ele também não afirma categoricamente que o que nós vivemos hoje é modernidade. Então ele põe entre aspas. Você já avançou até aqui. Então sabe que quando uma pessoa coloca uma palavra entre aspas, ela não quer dizer exatamente aquilo que está posto no texto. Então você já viu essa expressão. Amigo. Aí você faz aquele gesto entre aspas. Você sabe que não é exatamente o amigo. Então mesmo que ele diz aí o caminho da modernidade. O que seria esse caminho da modernidade? São as sociedades que também adotaram outro tripé que não era comum a todas as sociedades. Mas era comum aquela sociedade que foi sendo estabelecida na Europa. Que se chamou de modernidade. Que as sociedades que adotaram esse tripé. Que é o Estado, ou seja, um órgão administrativo responsável por administrar uma determinada parcela do território. Por um sistema político chamado democracia. Então em toda vez que se estabelece um Estado que se diz moderno, ele deve ser um Estado que caminhe para democracia. Nem todo Estado moderno começa com democracia. Muitos começam com uma ditadura. Começam com um rei. Mas elas tendem a migrar para a chamada democracia. Para fornecer aos seus cidadãos um pouco mais de liberdade. Porque sem liberdade o terceiro tripé não se estabelece. Qual é o terceiro tripé? É o chamado livre mercado. Que dá ensejo para a chamada livre competição entre os indivíduos. Que também é um ideário liberal. Que no final das contas vai se transformar em um sistema econômico chamado capitalismo. Então nós vimos, quando ele usa essa expressão caminho da modernidade, ele quer dizer que há necessidade de um Estado, há necessidade de um sistema democrático e há necessidade de um sistema capitalista de livre mercado e livre competição. Então esse é o caminho da modernidade. Lembrando que esse sistema se estabelece primeiramente na Europa e vai se expandindo para outras sociedades, para outras comunidades. Então isso não era comum em todo mundo. Por isso que lá naquela fala O Mundo, como se fosse uma visão unilateral, ele já dá ensejo para que você exercite a sua capacidade crítica. Certo? Então lá dá para você exercitar a sua capacidade crítica e de entender que existem outros mundos. Certo? Então nós vamos parar por aqui. Muito obrigado por acompanhar o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aí. E até a próxima aula. E visite lá o site geografiaonline.com.br Ok? Até mais!